Meu nome é Geraldo do Facebook, aqui do DJ Tiago, estou aqui para convidar você. Sábado agora, dia 8, no Sítio do Beto, mistura de verão, abrindo a temporada de verão com a família VTNs. MC Maikinho, Tati Princesa, DJ Tiago, Sambanaras, fazendo aquela festa com o apoio geral da nossa família Stifler. Não perca, sábado agora então, família VTNs apresenta mistura de verão no Sítio do Beto. Eu quero ver todo mundo lá no maior baile funk do sul do Brasil. Já aproveitando para convidar também, na noite de Natal, faça a janta com a família lá, passou a ser com a família, se toca para o Sítio do Beto e na balada de Natal da família Stifler. Duas grandes festas com as duas maiores famílias do Rio Grande do Sul, não fica fora, viu? De sábado agora, família VTNs apresenta mistura de verão e na noite de Natal, balada de Natal da família Stifler. E aí, vai ficar de fora por quê? Tamo junto e misturado, irmão. Vamos, dale!